Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra Te ver, olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra Te ver Olhar para Ti E chamar Sua atenção para mim Eu preciso de Ti, Senhor Eu preciso de Ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a Tua paz Largo tudo pra Ti, ó Pai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha vida Mexe com minha estrutura Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Padre ame O Senhor é o meu bem maior Senhor é o meu bem maior Obrigado.